Juro que cê, véi Dou no músculo da língua Aí tava trabalhando a língua É, mas é disso mesmo Tá morrendo Nossa Morri De Mighty Ring, giado Caralho Pior que a porteira Foi o Foi o Sai, vou sair Caralho Foi o Foi o Hazard do 100%, quer ver? Nossa, o Hazard me amassou, véi Vou até ver isso Só sumir, não, vou voltar Tipe de cards Para você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack, aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E aí E aí E aí Valeu agora Eu sou o meu irmão Não sei Mano, a gente vai matar Faltando assim coisa de 10 segundos Para o server save Fica todo mundo Mentira Mano, deu server save Cara, o bicho devia estar com 1 de life Filho Mano, nem fudendo Deu server save Mano Mas olha a vida dele Foi o declínio que o xerife ficou ali embaixo Você bateu Vocês viram que o boss não morreu Porque as alacotadas É, mas assim Você não fuma? Tem história de fumante passivo nessa casa? Tem, 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 tem Tem que cair o Max O Max Peraí, peraí Deixa eu passar para você esse bicho Deixa eu passar para você esse bicho Deixa eu passar para você esse bicho Viola, deu porra Peraí, peraí A cara não pode notar com a cara É, só vai me furando Porraí, porraí A cara não vai ter outro lado Vou tirar o bicho dele Pareceu Morreu Vou matar aqui Vou matar aqui Não, não, não Sai não Sai não Vou sair por baixo Vou sair por baixo Certo é matar lá embaixo Mas eu gosto de matar um aqui em cima Pra não juntar os três lá embaixo Que isso, caralho Amassado, parceiro Amassado Mano, eu estou tentando entender como é que eu morri, mano Morri 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 Ó aí, mano Tal, alguém consegue clipar aí pra mim, por favor? A cara dele se deu o RapidHack Não, é Trinta minutos lá A cara dele se deu o RapidHack Fudeu Morri 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 esse caralho Sobe, sobe, sobe Ai, caralho Tomei Ah, velho Eu não sou Eu não sei jogar de ED não, mano É verdade Eu fiz o Summon Eu fiz o Summon Eu me confundi com o Summon Outra coisa Puta, mas eu até tentei fazer o Summon, mano Meu Deus, mano Eu sou muito ruim, velho Não, subiu, eu puxei o Tomovita, mas o Potinho não saiu na hora que eu fui apertar, apertei o botão errado Extra Madota 2, KKK Cara, olha aqui, só toca a avalanche lá pro Sul, ó, avalanche no Sul no 3, tá? Avalanche no Sul no 3, 1, 2, 3, segura a avalanche no Sul, segura a avalanche no Sul, segura a avalanche, não para a avalanche, não para a avalanche Ó, outro combo avalanche que tá na Frontline vai dar o E, tá? 1, 2, 3, segura Pô, matou todo mundo, inclusive, ó Vai puxando aí, vai puxando aí Joga a flor no pé do canizinho, velho Joga a flor no pé do canizinho, velho Segura que tá sem fute, segura que tá sem fute Vamos te pence! Humilhado, humilhado Humilhado, executado Humilhado Humilhado, humilhado Humilhado, humilhado, humilhado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?